O ministro da defesa de Israel, o senhor Yoav Galan, apresentou, revelou os novos planos de Israel para a nova fase do conflito ali na faixa de Gaza, pessoal. Todo mundo sabe que Israel tem dois objetivos, na verdade, dois objetivos máximos. Primeiro, eliminar o grupo, a organização T, o RAM+, eliminar os líderes, os membros, enfim, todo mundo que está relacionado ao dia 7 de outubro. E o segundo objetivo, obviamente, não nessa ordem, claro, mas o segundo objetivo seria trazer ali os reféns, os cativos de volta. E, infelizmente, pessoal, está saindo muita notícia de jornal israelense desses cativos perdendo as suas vidas ali. Vira e mexe, eu estou com um agora aberto aqui na minha tela, um cidadão de 38 anos, foi anunciado que ele acabou perdendo a sua vida ali no dia 7, do que aconteceu em decorrência do dia 7 de outubro. Soldados israelenses também estão caindo em batalha, ou seja, Israel está conseguindo os seus objetivos, né, que é eliminar os líderes desse grupo, fazer as suas ofensivas, tal. Só que o negócio chegou a uma nova fase, não sei se por coincidência de 2024 virá, né, enfim, mas o ministro da defesa israelense anunciou, aí vamos ver o que ele diz, tá bom? Confia comigo até o final, pra gente saber esse novo plano de Israel que consiste. Deixa aqui o seu Ahavti, deixa o seu gostei, isso me ajuda demais na divulgação dos vídeos, olha só, tô tomando um cafezinho aqui com a minha xícara de Israel. Olha só, tem toda a terra de Israel, tá? Deixa aí o seu like, o seu Ahavti, me ajuda demais na divulgação, é grátis, não dói, é meio segundo. Você me ajuda de graça e de verdade. Curso de hebraico aqui, se você quiser começar o seu hebraico do zero, a partir de um método israelense, primeiro link da descrição, estão todas as informações, tudo o que você precisa saber pra começar. Depoimento de alunos, do meu amigo doutor Rodrigo Silva, de outros alunos, grade curricular, tudo o que você precisa saber pra começar o seu hebraico e do conforto da sua casa. Então, próximas fases para o conflito ali, olha, na terceira fase, o que que disse o ministro da defesa? Nesta terceira fase, ou seja, entramos na terceira fase, os soldados das forças de defesa de Israel no norte de Gaza adotarão uma forma de combate que inclui ataques, destruição de túneis da organização T, atividades aéreas e terrestres e operações especiais no norte, certo? Já no sul, os militares israelenses continuarão a rastrear os líderes da organização na região pelo tempo que for necessário, certo? E disse que as forças de Israel no sul também se concentrarão em permitir a volta dos cativos que ainda estão nas mãos desse grupo, dessa organização. Então, basicamente, é claro, né pessoal? É claro que Israel não vai falar o seguinte, olha, a gente vai fazer exatamente isso, 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 isso. Existe o elemento surpresa que Israel precisa manter, na verdade, as suas estratégias. Isso aqui é óbvio que saiu pra todo mundo, tal, é algo muito superficial, né? Por exemplo, falar que os soldados lá no norte vão adotar uma nova forma de combate, atividades aéreas, terrestres, isso é tudo muito superficial, como deve ser, né? O ministro da defesa de Israel não vai falar exatamente onde, como, quando, é claro que não, né? Mas, basicamente, bater mais na infraestrutura militar desse grupo, se é que existe alguma ainda, certo? Esse é o primeiro. O segundo, procurar os líderes maiores desse grupo, né? Porque você corta a cabeça, automaticamente o corpo se desfaz, né? E também, obviamente, se concentrar ali na procura ali dos civis que estão ali cativos, né? Hoje é dia 5 de janeiro de 2024, dia 7, daqui dois dias, vai fazer três meses. Outubro, novembro, dezembro, janeiro. Três meses, dia 7 vai fazer que há ali mais de, se eu não me engano, são 130 e alguma coisa, o número exato eu não vou saber, pessoal. Ainda estão nas mãos desse grupo. Mais de cento e, eu sei que são mais de três, 135. Isso eu tenho certeza que eu vi hoje essa informação, tá? Então, são mais de 135 pessoas que estão lá há 90 dias nas mãos dessa organização, desse grupo que fez o que fez lá no dia 7 de outubro de 2023, certo? Então, essa é uma questão. Então, uma nova fase, uma nova etapa e a terceira etapa anunciada pelo ministro da Defesa de Israel, Yoav Galan. Bom, o ministro também disse acerca do Egito, pessoal. Que o Egito é um... Que Israel vai continuar o diálogo com o Egito, certo? Um país como um ator importante ali para as negociações. Se você não sabe, Israel e a organização T, eles não conversam, certo? Mesmo pra trégua, pra troca de reféns e tal, eles não conversam. Israel não conversa com o grupo. Por isso que existem mediadores aqui, Egito, Estados Unidos, Catar, né? São países que conseguiram ali costurar o primeiro acordo, aquele primeiro cessar-fogo que teve lá, que começou a troca de um refém israelense que valia a três prisioneiros palestinos. Israel teve que liberar por cada refém israelense três prisioneiros palestinos. Parar de atacar ali a faixa de gás, enfim, várias coisas que isso... Deu muita repercussão. Enfim, pessoal, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Informação novíssima, fresquinha aqui pra você. Diretamente do ministro da defesa de Israel, Yoav, certo? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Quero muito saber o que você pensa sobre isso. Qual que é a sua visão? Qual que você acha que vai acontecer? Já entramos em 2024. Dia 7 vai fazer três meses. Comente aqui embaixo. Use aí o espaço para comentários. Deixa aí o seu Ahav, que também me ajuda demais na divulgação. Três e-books completamente gratuitos de hebraico aqui no meu site. Estudodoebraico.com e veja o demais vídeo. Tem bastante assunto interessante. São sempre três vídeos por dia com muito conteúdo aqui pra você. Fique na paz. Shalom, shalom, mulher e trahot. Que significa paz e até breve. Tchau, tchau.